Irmãos aí da Luta e Paz, vamos lá, vamos conversar um pouco agora sobre política. Muito se conversou sobre corrupção nesses últimos tempos, e a gente tem visto muitas pessoas indignadas com a corrupção, as pessoas chateadas, falando muito sobre a questão de corrupção. Eu estava até de saco cheio de tanto ouvir as pessoas revoltadas com os corruptos. Aí eu estava, peguei a pesquisa agora para dar uma olhada, as últimas pesquisas agora, Nilson Leitão agora foi preso, saiu algemado, provavelmente seja eleito senador, sempre votou as coisas contra os trabalhadores, sempre foi contra os pobres, contra a classe trabalhadora, e tantos outros. Parece que vai reeleger todos os candidatos corruptos do Mato Grosso, todos os candidatos corruptos do Mato Grosso. Eu até fico perplexo em ver a situação do nosso Estado, o nosso Estado foi saqueado pela corrupção, foi acabado pela corrupção, era dinheiro na cueca, no paletó, era mensalinho e mensalão, era tudo enquanto aqui no Mato Grosso. Então, complicado, está aí, o povo parece que gosta de corrupto. Parece que o povo do Mato Grosso gosta de corrupção. Eu quero ter uns amigos meus aí que estão votando em corrupto. Estavam xingando, eu nunca mais voto em corrupto, agora está votando em corrupto. Eu quero ano que vem, quando eu estiver lascado, ferrado, com todos esses corruptos de novo no poder, eles virem reclamar para mim de alguma coisa. Eu quero virem reclamar, porque só reclama depois que o fato acontece. Então, gente, vamos votar consciente. Domingo está aí, vamos votar pela renovação. Vamos votar em candidatos novos que não teve oportunidade ainda. Não reeleja ninguém, não reeleja candidato corrupto, bandido. Enquanto você está votando em um candidato corrupto, esse corrupto está matando uma pessoa. Esse corrupto está matando uma criança. Porque ele está roubando dinheiro do médico, ele está roubando dinheiro do SUS, ele está roubando dinheiro do hospital regional. Nossa saúde está lascada. Eu perdi um irmão um tempo atrás. A saúde precária. Então, gente, vamos votar consciente, vamos botar a mão na cabeça, se não tem infraestrutura no nosso estado. Vamos botar a mão na cabeça, não vamos reeleger corrupto, não. Tá bom? Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo.